Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo o humorista Rei Bianchi e o filho de Chico Anísio, Niso Neto. Recentemente, Bianchi participou de um podcast e fez uma afirmação sobre Chico Anísio, que deixou Niso bastante irritado. O humorista afirmou que Chico fazia uso de drogas ilícitas, como cocaína, antes de falecer em 2012, aos 80 anos de idade. Segundo Bianchi, Chico estava cheirando a cocaína direto todos os dias. E ele ainda mencionou que Chico estava em um momento de grande sucesso na TV, com programas como Chico Total e o trio musical Baianos e Caetanos. Niso ficou surpreso com a declaração e decidiu se manifestar nas redes sociais. Em um vídeo publicado, o ator deixou claro que não gostou das falas de Bianchi e que está disposto a buscar meios legais para resolver a situação, caso não haja uma retratação pública. Gostaria de pedir, por gentileza, que o Sr. Rei Bianchi se retrate publicamente nas redes sociais sobre a calúnia que ele falou do meu pai num podcast, que não está aqui para se defender. Então, Sr. Rei, por gentileza, se retrate para a gente evitar uma medida legal, porque se você não fizer isso, eu vou te processar por calúnia, danos morais e difamação. Obrigado. Então, pessoal, essa é uma situação delicada e é compreensível que Niso queira defender a honra de seu pai e esclarecer a verdade sobre as acusações feitas por Bianchi. O que vocês acharam dessa polêmica? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Obrigada por assistir e até a próxima.